É isso aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo de Infamous Second Son e nesse vídeo eu vou ensinar como mudar de roupa do personagem você simplesmente vai ver aqui, ó, nessa parte de design, vai apertar o X e aí colocando pro lado você tem as roupas que ele pode usar vamos colocar aqui a do coelho branco ó, agora ele tá com essa máscara de coelho branco você só pode usar ela depois que você terminar a paper trail, ou trilha de papel, né então cada roupa que você ganha você vai poder trocar justamente usando essa parte aqui, ó perfil psicológico, você vai entrar agora eu vou usar a roupa do DUP né, que é esse colete amarelo aqui, ó e aí você pode ir trocando vamos ver as outras roupas que ele tem disponíveis aqui ó, essa daqui a do agente, a do carregado a do rojo da morte, o crocodilo colete épico errou água parada descansa em paz o décimo segundo fan e fossilizado vamos colocar essa do décimo segundo fan e é só pra mostrar pra vocês que você pode trocar a roupa do personagem dessa forma, galera até o nosso próximo vídeo valeu! e aí e aí e aí e aí e aí e aí